Bora direto falar com Iago Almeida nesta quarta-feira. Iago, infelizmente, muitos casos de afogamento. Um deles que você traz agora é um caso aí que os bombeiros estavam trabalhando em busca de uma vítima que tinha desaparecido entre Maria da Fé e Itajubá. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Mãos News. Realmente, essa vítima teria desaparecido lá no Rio Lourenço Velho, que fica... ...de um sábado e foi localizado agora pelo Corpo de Bombeiros. Trata-se de Eduardo Batista Maciel, de 56 anos. Ele foi procurado nesta quarta-feira. Foram cinco dias de buscas intensas aí pelo Corpo de Bombeiros e que encontrou o corpo em uma galhada a aproximadamente 800 metros do local de onde ele havia sumido, lá no bairro São João, na zona rural que divide as duas. O Corpo de Bombeiros informou também que os trabalhos foram dificultados durante esses dias pela água turva, correnteza forte e também pelo nível do rio que está bem acima do normal devido às chuvas dos últimos dias. Inclusive, lá em Itajubá choveu durante todos os dias do Carnaval, então isso também dificultou um pouco os trabalhos dos bombeiros. Os barcos e as tecas de mergulho foram utilizados para encontrar este corpo durante esses dias aí da busca. Os familiares contaram que este homem saiu de casa no sábado de manhã por volta das 10 horas, ainda em direção ao rio, onde ele ia jogar ali comida para os peixes, como ele já fazia toda semana, segundo a família. Mas, depois de ter saído de casa, ele então não havia retornado. O corpo já foi liberado para o funerário, onde está acontecendo o velório e o sepultamento vai ser amanhã. Marcos. Triste, hein? Situação complicada aí. E a gente vai ouvir aí o que o Bombeiros de Itajubá falou a respeito dessas buscas por esse homem. Ao prepararmos a embarcação e descermos o rio cerca de 800 metros, a vítima foi localizada com êxito numa galhada. Imediatamente, acionamos a polícia civil, que fez o trabalho de perícia e logo em seguida liberou o corpo para ser encaminhado à funerária e demais providências cabides. É, situação aí, mas para a família é importante ter encontrado o corpo já e sendo velado para o sepultamento nesta quinta-feira. E aí